Olá, boa tarde, meu nome é Expedito Alves, tá, dono do canal, somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, e hoje vamos esboçar aqui uma situação que é um repetidor de GPS para um local distante a 100 metros de onde tem sinal de GPS, tá. No caso de subsolo de shopping centers, estacionamentos, prédios grandes, então nós fizemos uma solução para o nosso cliente aqui, tá bom, somos a primeira empresa nacional a desenvolver o repetidor de GPS, é uma das patentes nossas daqui a mais de 10 anos, né, fruto de pesquisa e desenvolvimento nacional, chegando em empregos aqui no Brasil, tá bom. Então vamos esboçar o desenho aqui, depois a gente vai mostrar esse circuito ligado, a gente vai explicar módulo por módulo, e depois ligar ele aqui e fazer uma demonstração com ele ligado. Então ele é composto, ó, de uma antena externa ativa de 30 dB, nesse diagrama aqui, né, vai com cabo de 50 metros, RGC213, um módulo amplificador, que no caso aqui seria esse daqui, módulo A, depois vem mais um cabo de 50 metros, RGC213, um segundo módulo repetidor, amplificador, né, que seria esse daqui, e terminado com antena passiva interna aqui, RGC58, que seria essa daqui, ó. Então, e duas fontes bivolt, né, 110 e 220, e aqui a nossa antena de GPS ativa também, a primeira antena pra rádio base desenvolvida aqui no Brasil, pela nossa engenharia, tá bom. E é isso daí, pessoal, aproveitando aí, ó, inscreve-se no nosso canal, e deixe aqui seus comentários. E vamos dar uma sequência no vídeo agora com ele ligado, pra gente ver como se comporta aí, tá bom. Vou ligar daqui a pouco, integrar ele com os cabos aqui, cabos curtos, né, que não tem sentido ligar 50 metros de cabo. E é isso daí, hein, somos uma empresa com 10 anos de mercado, girando empregos aqui no Brasil. Daqui a pouco eu volto com o vídeo aqui, com eles ligados aqui, pra gente ver como que se comporta. Vou aplicar alguns receptores de GPS aqui, pra gente ver. E é isso daí. Muito obrigado, um abraço, e até daqui a pouquinho, hein. Olá, pessoal, dando sequência aqui, somos uma empresa de engenharia, com mais de 10 anos de empresa, já tá, 10 anos de vida. E esse é o nosso produto específico para um cliente aqui, né, é um repetidor de GPS, pra uma área que está distante, a mais de 100 metros, de onde tem sinal de GPS, pra área indoor, que não tem. Então, nós ligamos um diagrama aqui, né, recapitulando, ó, com 50 metros de cabo, 50 metros, dois amplificadores, uma antena externa ativa e uma antena interna passiva. Agora a gente vai demonstrar aqui no pacote, ó. Antena externa ativa tá lá fora, né, onde tem sinal na janela, aqui é a antena interna, que seria essa daqui. Aqui é o sinal interno, ó, que não tem GPS, né, sinal de GPS estável, né, bom. Esse é o módulo amplificador, ó, esse daqui, tá, aqui tá ligado na antena interna. Aqui vai em série, que simula esse cabo aqui, né, ó, esse cabo enrolado aqui, liga no outro amplificador que tá ligado à antena externa, que é esse daqui. Aqui, nós pintamos de verde, pra saber integrar lá, né, em campo, porque às vezes a engenharia de laboratório é diferente da engenharia de campo, né. A gente não identificar, o cara vai ligar errado, não vai funcionar. Então tá verdinho, com antena verde interna, branco aqui, ó, com antena branca interna, né, cabo interno, e um vermelhinho aqui, ó, pro cara saber que é esse vermelhinho aqui, ó. Tá bom? E com isso ele vai conseguir integrar do jeito que tá aqui, simulando aqui em bancada, lá em campo, lá, tá bom? Agora vamos dar sequência, o repetidor está desligado, e vamos energizar aqui, ó, aí liguei os dois amplificadores, tá vendo, estão ligados aqui os módulos amplificadores, e aqui é o sinal de GPS, ó. É astronômico aqui, os níveis, hein, ó. Então ele pega o sinal de antena, esse sinal de GPS, amplifica, passa por 50 metros, amplifica, joga pra mais 50 metros, pro segundo amplificador, e joga pra antena interna. A gente vai ter esse aqui de sinal, em doora aqui. Tá bom? Aqui é a antena de GPS, ó. Vou afastar ela aqui. Esse aqui fica quase indiferente, né? A gente enrola um monte de cabo aqui, um monte ali pra simular uma perda da sinal de GPS. E é isso daí, tá bom, ó. Eu vou desligar o repetidor, e a gente vai vir aqui, ó. Ó, desliguei, e o sinal de GPS vai desaparecendo, ó. Tá tendendo a zero aqui, tá vendo? Muito legal, né? Vou ligar novamente, ó, pra gente ver sincronizado. Então, tá vendo, já subiu. Essa situação aqui, são para, em locais, né, de subsolo, destinado a calibração de equipamento de receptor de GPS, rastreamento, pra teste de veículos com rastreador de GPS, pra sistemas de empresas que trabalham com cartão registrado, que precisa dos dados do GPS, tá bom? E é muito utilizado isso aqui, já vendemos para o Brasil inteiro, já. Nossa solução de repetidor pra GPS. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá bom? Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, ó. Primeira empresa do Brasil, né, a desenvolver repetidor de GPS. E pra uso repetido assim, acho que não tem nem o mundo inteiro ainda, tá bom? É um fruto de trabalho de pesquisa e desenvolvimento nacional de emprego, isso aqui. Meu, muito obrigado aí, um abraço por ver nossos vídeos, prestigiar nosso canal. Aí fica aí a solução aí, ó. Pra 100 metros de cabo. Aqui vai ser um RGC 213, RGC 213, aliás, perdão. Aqui um RGC 58, RGC 213 e um RGC 213 aqui na parte externa. Bom. Meu, muito obrigado, um abraço aí, estamos juntos aí. Aqui é o diagrama de bloco aqui, os nossos contatos aqui. Então, é isso daí. Meu, muito obrigado, um abraço e não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Ó, repetidor desligado. Ó, tem a linterna aqui, ó. Queima a roupa aqui, tá bom? 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 A CIDADE NO BRASIL